Se tem algum psicopata, meu amigo, seria alquimia? Essa é a... Nem falar da galera que tem metade de matar o teu corpo de perra nenhuma Desejo Me fala da galera que tem metade de matar o teu corpo que tem metade de matar o teu corpo de perra nenhuma Desejo Tal da galera que tem metade de matar o teu corpo de perra nenhuma Amém. Amém.